Segundo os moradores do conjunto São Paulo, a maioria das casas está sem energia elétrica há três dias. A situação revolta quem paga caro por um serviço que não existe. Nós estamos pagando por uma coisa que não estamos tendo êxito nem voltura para nós. Quem mora na região garante que a oscilação é comum no bairro. Até os postes das ruas só conseguem ficar acesos pela metade. O mesmo acontece na maioria das casas. Eu me sinto lesado pela Eletrobras, porque a gente paga uma coisa sem usar. Segundo os moradores, a oscilação de energia é um problema antigo que acontece quase todos os dias aqui no bairro. O prejuízo é ainda maior para os comerciantes que dependem da energia para trabalhar. Dona Antônia, que tem um restaurante na Curva São Paulo, está há três dias sem energia elétrica. Tudo que estava na geladeira e no freezer foi parar no lixo. Eu não sei nem como é que fazer mais não. Eu nem de domingo que eu sofro, porque a julga é metade assumida fora. Peguei as outras, botei na vizinha. E onde que ainda está funcionando é a televisão. Segundo os moradores, várias reclamações foram feitas à Eletrobras. Mas até agora, o problema continua. Eu liguei para a Eletrobras, falei com a atendente, falei do problema. Ela disse que já estava encaminhando a pessoa para vir resolver o problema. E nada.